Olá, este é o Boletinho FPR. Acompanhem comigo a partir de agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A reunião do Conselho Universitário, o COUM, realizada na última semana, teve que ser adiada devido a problemas técnicos. A sessão, que coloca na pauta de discussão a possível suspensão do calendário acadêmico, enfrentou dificuldades técnicas diante da instabilidade do sistema em receber um número alto de pessoas não autorizadas na sala de reunião virtual. O tema da suspensão do calendário acadêmico é de interesse de toda a comunidade universitária, pois impacta diretamente no andamento das atividades na universidade. Mais tarde, a reitoria da UFPR declarou em nota que não existe conflito de interesses entre a administração e o movimento grevista e que a sessão foi interrompida pela presidência do Conselho Universitário diante da presença de pessoas não autorizadas na sessão virtual, o que impede que as decisões sejam tomadas de forma democrática. A nota também reafirma o compromisso com o diálogo respeitoso, aberto e com respeito à institucionalidade. Em uma nova sessão do Conselho Universitário, vai acontecer nessa sexta-feira dessa semana, para retomar a questão. A reunião acontece novamente de forma virtual, com transmissão ao vivo pelo canal UFPR Eventos, que você pode acessar por meio do QR Code logo aqui abaixo. Se você está precisando ou conhece alguém que precisa de serviços básicos de odontologia, a UFPR está realizando uma atividade extensionista, chamada Expedição Novos Sorrisos. A ação, feita em parceria com a empresa Neodente, reúne professores e estudantes de odontologia para realizar tratamentos como limpeza, aplicação de flúor e dicas de saúde bocal para a comunidade acadêmica externa e a comunidade também da universidade. As atividades acontecem em uma unidade móvel, que conta com dois consultórios odontológicos, que ficará estacionada no campus botânico da UFPR. Os horários de atendimento são das 8 da manhã até o meio-dia e da 1 às 5 da tarde e vai até esta quinta-feira, dia 9. Para mais informações, acesse a notícia completa em nosso portal. A UFPR publicou na semana passada um edital de concurso público com 54 vagas em 22 cargos da carreira técnico-administrativa. As vagas são para cidades de Curitiba, Palotina, Toledo, Matinhos, Pontal do Paraná e Jandaia do Sul, além da Fazenda Canguiri, que fica na região metropolitana da capital. Os cargos são para nível técnico e superior, com remunerações e atuações variadas, como nas áreas da saúde, biológicas, administração, engenharias, assuntos educacionais, entre outros. As provas serão aplicadas no dia 4 de agosto. As inscrições vão até o dia 31 de maio e custam R$ 150,00 para cargos de nível técnico e R$ 200,00 para o nível superior. Para mais informações, acesse o site do Núcleo de Concursos. O PREVEC é um cursinho pré-vestibular solidário, sediado no campus Palotinas da UFPR. Desde 2016, oferece preparatório presencial gratuito para vestibulares. Mas sabe que a ação deu tão certo que hoje em dia o PREVEC atinge estudantes de todo o Brasil de maneira remota, possibilitando que alguns que jamais pensaram em ingressar em uma universidade possam ter uma melhor perspectiva de vida. Se você quiser saber mais sobre essa iniciativa, feita com todo o carinho por muitos voluntários, acesse a matéria completa, que está em nosso canal do YouTube, pelo QR Code, logo aqui abaixo. E o Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV lá no YouTube. Eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço. Até mais.